Oh Nice Meu Deus do céu mano Achei que ele ia pro outro lado Valeu Ah, varou Melhorar mais É me um gamer Pux 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 Pego a casa... Meu deus, acerto o mato. O cara conhece os check spots. Ah, ele não toma agachado no mato. Ah, vou gritar ainda, por isso. Vem embora. O Dracarys tá aqui. Caralho, mas é o desliga... Oh, nem se... Uh, tomou! Nice! Vem grupoar. Vem grupoar. Ah, virou no reset, mano. Ah, virou no reset, mano. Passou todas as cargas. Vem insta-hill pro. Nossa, Demoliger tá lá no uma. Flight. Ah, não pegou. Tchaca, não consegui blocar ele, mano. Ai Caralho 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 Meu Deus, eu achei que ele tinha fatigado, mano. Eu acho que ele tinha fatigado, mano. Oh! Como... Ai meu deus. Bicar. Ele vai bicar meu gema. Ahahahahaha Genial ele ter chegado hitando ali mano. É só dropar mano. Abria. Adon rosa feelings. Aletas? Yes. Nossa mas ele dá double back sem parar mano. Meu adrenal pop hein. Caralho mano. Agora. Logo boneco pu. Tchau. 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 Tchau.